Nós temos um menininho de 14 anos, nós vamos ver nessa reportagem, ele tem uma doença degenerativa, adolescente. Essa doença prejudica o sistema nervoso central. O Daniel, né, e é qualquer doença, se for unha encravada, a gente enfrenta dificuldade pra poder curar, né? Calcule algo, assim, bem pior. Mas tem como, tem como esse menino ter dignidade. E por que a gente vê o sistema negar? Que raio de sistema é esse que a gente não consegue instalar um outro pra atender a nossa compaixão? A gente não vai deixá-lo desamparado. Põe pra rodar. Os registros são de um tempo em que o pequeno Daniel fazia tudo o que uma criança gosta. Segundo a família, ele era muito ativo. Estudava, fazia natação e judô. Mas em três anos, a rotina do garoto mudou drasticamente, desde que foi diagnosticado com uma doença degenerativa muito rara no sistema nervoso central, chamada Síndrome Pelisaeus-Mersbacher, que compromete o desenvolvimento e a manutenção da mielina, uma membrana do cérebro. De lá pra cá, Daniel já passou por várias cirurgias. Ele teve falência no sistema urinário, intestino, parte do estômago e utiliza bolsas coletoras, além de uma sonda, que permite manter uma dieta de autoabsorção. E mesmo assim, o adolescente já perdeu 80% da força muscular do corpo e principalmente na parte da deglutição. Daniel tem dificuldades de falar, ouvir e enxergar. Só que ele começou a tropeçar muito, essa foi a primeira reclamação dele. E eu comecei a perceber que ele caía muito fácil. Aí eu achei melhor procurar um ortopedista na época. O ortopedista falou que ele não tinha nada, que estava tudo normal. E aí ele convulsionou. Nós colocamos ele num judô pra fazer um esporte, né? Porque ele estava entrando na adolescência. E aí ele começou a convulsionar. Ele convulsionou da aula de judô, ele já foi direto pro hospital. E chegando lá, o médico foi chamado neurologista. E o doutor Álvaro falou pra mim, falou, ele tem alguma coisa, ele tem uma doença de base. Daniel toma 14 medicações diárias, além de utilizar inúmeros materiais hospitalares para manutenção das bolsas e sonda. A lata do leite especial que ele necessita custa entre 150 e 180 reais. O custo mensal para manter o menino é de cerca de 3 mil reais. Atualmente, um dos principais desafios da família do Daniel é manter longe de infecções e da hipoglicemia. Pois o fato de baixar muito a glicose no sangue dele pode levá-lo a ter uma convulsão. E as convulsões são riscos, nesse caso, da doença que ele tem. A família, inclusive, necessita de auxílio para manter uma dieta de alta absorção. Isso só é possível através de produtos específicos. Então, é um custo muito alto, fora as outras coisas que a gente também precisa comprar pra ele, né? Ele tem vários gastos com as ostomias e com as medicações também. Deus, Pai, os intestinos não funcionam, o sistema renal, como é que tá vivo? Inexplicável, né? Tá vivo por força da misericórdia incessante. E, sem dúvida alguma, por muito auxílio que essa família tem recebido de parentes, de amigos. E o nosso, né? Há uma grande dificuldade de obter todos esses insumos no sistema público. Porque o sistema que nós inventamos, ele é seletivo. Ah, esse vive, o outro não. Como assim? Dinheiro não é o obstáculo. Se nós temos fórmulas, medicamentos, temos médicos, temos hospitais. Onde é que o dinheiro entra nessa equação? Ah, tudo tem um custo. Vida? Se empenhamos com ela, eu não considero despesa. Três mil reais pra uma pátria rica como a nossa por mês? Até que pagamos pra esses que nada fazem em cargos de livre nomeação? Pra virar rachadinha, pra virar não sei o quê, pra virar não sei o quê lá? Pra manter o Daniel, vão pagar três vezes mais isso. Quanto precisa? O melhor nós temos que entregar. Não, ah, o que dá. Ligue, caso você queira ajudar essa família, pro 490407 é o telefone da nossa produção.